Senhor Jesus, esteja conosco nesse momento nos abençoando. É muito bom poder cantar e tocar louvores ao Senhor. Muito alegra meu coração. Muito melhor é ter a oportunidade de poder compartilhar a palavra com os amados irmãos. É uma honra, é um privilégio e uma grande responsabilidade. Como o pastor bem disse, eu tenho esse acordo com Deus. Se eu for convidado para pregar, eu não recuso. Então, por mais que o convite dele tenha me causado certo pavor, certo terror, e tenha me deixado nervoso desde o dia que ele me convidou, até o exato momento, eu o aceitei de muito bom grado, porque tudo aqui é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Irmão, certa feita, eu ouvi um pregador contar uma história que dizia que sim. Imagina você que o Senhor se irou com o seu povo e resolveu tirar a Bíblia deles. A exceção de um capítulo que a igreja deveria escolher. E ela ficaria, então, ao longo da sua jornada, só com este capítulo. Bom, alguns dos irmãos até deveriam estar aqui, porque essa história foi contada aqui, nessa igreja. E eu pensei e tive que concordar com o pregador que Isaías 53 era um excelente capítulo para a gente manter e contar a história do Evangelho e tudo mais. Mas eu fui um pouco além. Eu pensei assim, se eu pudesse guardar um só livro da Bíblia, ao invés de um capítulo. Bom, provavelmente eu guardaria o livro de João, o meu Evangelho favorito. Mas eu pensei assim, e se em vez de um capítulo ou um livro, eu pudesse guardar só um pedaço de um capítulo? Bom, eis que o pedaço de capítulo que eu escolheria está exatamente aqui e eu vou compartilhá-lo com os irmãos. Eu gostaria de falar sobre um lugar e três histórias contadas neste lugar. Eu gostaria de falar sobre um calvário e três histórias. Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias lá em Lucas 23, dos versículos 39 ao versículo 43. Lucas, capítulo 23, dos versículos 39 ao 43. Esse pedacinho tem por título Os Dois Malfeitores. Todos acharam? Amém? Os irmãos podem ler, por favor. Um dos malfeitores, justificados, prosperava contra eles, dizendo Não é tipo o risco, salva a gente mesmo e a nós também. Resonteiro-lhe, porém, por um ponto de frente, nem ao menos teremos a Deus, estando-lhe sobre qual sentença, uma hora de verdade como justiça, e recebemos a castigo que o nosso ato merece. Mas este tem como uma vez, e apresentou o seu Deus. Lembra-te de mim, quando vieres pelo meu filho. Deus o Deus mandou-lhe, liberar-te de ti, e hoje estará comigo, Pai. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Eis aqui a porção central do relato bíblico, Pai, do teu filho ali crucificado. Com humildade, Deus, eu te peço, primeiro que o Senhor tenha piedade desse que fala, Deus, porque eu não sou ninguém. Deus, eu não sou digno de empunhar aquele violão ali, de tocar louvores, muito menos eu sou de abrir a tua palavra e compartilhá-la com a tua igreja, Pai. Deus, eu peço que o Senhor fale alto e se levante do livro, Deus, apesar de mim, apesar dos meus pecados e dos meus erros, Pai. Que eu não seja empecilho para que o teu povo escute a tua palavra pregada, Deus. Mas eu também te peço, por meus irmãos que estejam aqui, que eles não olhem para o homem, que eles não olhem para o Johnny, não olhem para o Johnny, mas que eles possam repousar suas mentes e corações no firme autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e que enquanto a palavra é pegada, e o Senhor é adorado, nós sejamos abençoados, tenhamos os nossos corações confortados e instruídos pela tua palavra. É o que eu te peço assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, os irmãos, como vocês podem ver, eu escolhi um trecho bem pequenininho na Escritura, mas, como os irmãos vão acompanhar comigo nos próximos minutos, toda a história do Evangelho pode ser contada nele ali. Mas para que a gente se situe de melhor forma ali, esse trecho aqui, acompanhado dos capítulos 22, 23 e 24 do Evangelho de Lucas, eles se dedicam a contar os últimos dias do Senhor Jesus em Jerusalém. começando com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua ressurreição, e terminando assim com a sua ascensão. Mas para que a gente chegue nesse exato trechinho aqui, eu vou contextualizar um pouquinho os irmãos, começando no capítulo 22. Então a gente começa com um pouco antes da Páscoa, com um plano para se matar o Senhor Jesus. porque os sacerdotes e escribas temiam o povo, e o Senhor Jesus estava com larga fama. Então, por algum punhado de prata, Judas resolve trair o Senhor Jesus e procura ocasião oportuna para entregá-lo. Mas se a gente continuar no relato bíblico, a gente chega à celebração da Páscoa, num grande cenáculo mobiliado, providenciado para o próprio Deus, para que o Senhor Jesus ceiasse com os seus. E ali, ele parte o pão e oferece o vinho, ele instrui os seus discípulos, dizendo que aquele que seja dirigente entre vós, que seja como que serve. Ele avisa Pedro, dizendo assim, você há de me negar três vezes, antes que o galo cante. Mas a gente continua no relato bíblico, e o Senhor Jesus vai ao Getsemane, e ali de joelhos ele ora, e ele fala, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a palavra diz que, estando ele agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornava como gotas de sangue, e banhava a terra. Mas ali, enquanto ele falava com os seus discípulos, chega aquele que havia de o trair, e o entrega aos seus algozes e seus acusadores. O Senhor Jesus, então, num julgamento fraudado, fraudulento, é acusado perante o sinédrio. E afirmando seu filho de Deus, o sacerdote fala, que prova a mais precisamos? Eis que, então, que ele é levado perante Pilatos, e é falsamente acusado de ser agitador do povo, de incitar a sonegação de impostos e de se autodeclarar rei. Mas Pilatos não vê do que acusar o Senhor Jesus. E se aproveitando de uma certa jogada jurídica, ele encomenda o Senhor Jesus para Herodes, que por ocasião estava ali em Jerusalém. Pois bem, o Senhor Jesus é levado até Herodes, e esse se alegra muito de se encontrar com o Senhor Jesus, porque há muito queria vê-los. Mas o Senhor Jesus não dá muita moral para Herodes, não. E diz o relato que Herodes, junto com os soldados, zombavam dele. Ali ele ganha o seu famoso manto pomposo e é devolvido a Pilatos. Bom, por três vezes após receber o Senhor Jesus, Pilatos intenta por soltá-lo, porque não vê crime naquele homem. Não vê crime no Senhor Jesus. mas o povo, o povo não. O povo está sedento por sangue. O povo quer crucificar o Senhor Jesus. Enquanto Pilatos quer soltá-lo, quer libertá-lo, o povo grita, crucifica, crucifica! Pilatos, então, não, eu dou barrabás para vocês. o povo fala fora com o Senhor Jesus e nos dê barrabás. Depois de tanto apelo do povo, Pilatos acaba cedendo e entrega o Senhor Jesus para o que seria o começo do seu martírio. Ele ali é encaminhado para o Calvário, para o Gólgota, o lugar da caveira, onde havia de ser crucificado com dois malfeitores. Antes que a gente se debruce sobre o texto propriamente dito, queridos, eu queria que os irmãos considerassem duas coisas. A primeira delas é o tipo de morte que estava destinada àqueles três homens ali, o Senhor Jesus e aqueles dois malfeitores. Queridos, a morte de cruz não era uma morte qualquer. Ela era uma morte destinada ao extremo sofrimento físico, à humilhação, mas também ela tinha uma função didática, de ensinar àqueles que a assistiam. Os condenados à crucificação, meus irmãos, sofriam uma hostigação física muito grande. Era surra atrás de surra. Quantos aqui assistiram à paixão de Cristo? Ali vocês podem ver o que era comumente, segundo o relato histórico, o maltrato destinado àqueles que seriam crucificados. Surra de vara, surra de chicote e aquele instrumento com várias pedrinhas, ossos ou metais chamado azorraque. Diz que não se era muito incomum que os condenados à crucificação morressem antes mesmo de chegar até a cruz. Mas se sobrevivessem, eles teriam que carregar a barra horizontal da cruz até o lugar onde eles seriam crucificados. Mais um detalhe, irmãos. Olhe aí para o centro da sua mão. Normalmente, a gente acha que é aí no centro, no miolo, na meiuca, onde os pregos seriam perfurados. Mas se a gente reparar o relato histórico e algum conjunto de evidências, na verdade, se você medir uma distância de mindinho do centro da sua mão para baixo, base do punho onde tem um ossinho aí, era mais ou menos aí que diz o relato histórico que os cravos eram perfurados e os condenados eram colocados naquela célebre posição junto com a perfuração dos pés. Queridos, essa é uma posição extremamente agoniante de muito terror. Primeiro, porque você já tinha apanhado bastante e você não tinha força para sustentar o seu tronco só no cravo dos pés. O cansaço das pernas sobrecarregava toda a musculatura do abdômen e respirar era muito difícil. Não só isso, a posição que você estava fazia com que você pendesse para a frente, sobrecarregando o resto da musculatura do tronco. Respirar, então, era terrível, não só em dificuldade, mas pelo tamanho da dor que os crucificados sentiam. Normalmente, os condenados morriam de asfixia ou de parada cardíaca por causa do choque a que eles eram submetidos. a segunda consideração que eu queria que os irmãos fizessem era que, tendo em vista com quem o Senhor Jesus foi crucificado, dizendo que ele foi contado com os malfeitores como profetizado lá em Isaías, e depois, ao tipo de sofrimento físico que aqueles homens ali foram expostos. Eu quero que, tendo essas duas coisas em mente, nós passamos, então, a olhar esse pequeno relato, esse pequeno trechinho da Escritura, para que a gente possa aprender com ele três histórias e três histórias sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 39, os irmãos podem ler, por favor? Queridos, eis aí a nossa primeira história, uma história de uma morte no pecado. Lembra que eu pedi para vocês considerarem a que tipo de sofrimento físico esses homens estavam expostos? Tenha isso na sua mente. Agora, perceba que esse homem aqui, ele está à beira da morte, ele está com a mão no trinco da morte, quase lá. E ele destina as suas últimas palavras para blasfemar, para aviltar, para ofender, para ironizar o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse malfeitor aqui, essa nossa primeira história, é a história de todos aqueles que vivem sem o Senhor Jesus. que por ele não foram alcançados. Três coisas são latentes em relação a essas pessoas. A primeira delas é que eles blasfemam. Queridos, blasfemar aqui está sendo usado no sentido de ofender, de falar mal, de maltratar, de xingar, de aviltar. Mas se a gente parar para pensar, essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas não blasfemam o Senhor Jesus só com as suas vozes, mas elas blasfemam o Senhor Jesus com as suas vidas. O que elas vivem, o que elas acreditam, para onde elas olham, para onde elas se inclinam, é completamente contrário àquilo que o Senhor Jesus ensina, é e representa. São pessoas que subvertem a ordem das coisas ao dizer que o casamento não é como a Bíblia diz que é, que a nossa relação com o trabalho não deve ser como a palavra diz que é, que a nossa relação com os irmãos, com a sociedade, com o governo, essas pessoas, elas se blasfemam e vão de encontro a tudo aquilo que o Evangelho significa. Mas se elas blasfemam, mais uma coisa é característica delas, os irmãos acompanham aí. Diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo, não és tu Cristo? Se eles blasfemam, eles também ironizam. Acredite, meus irmãos, esse homem aqui não está só ironizando o título do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ele está ironizando tudo aquilo que o Senhor Jesus representa. A necessidade de salvação que o homem tem, a necessidade de um salvador que o homem possui, aquele espaço que todo homem possui no coração e que só o Senhor Jesus pode preencher, como dizia Pasteur. eles blasfemam, eles ironizam. Eles não reconhecem, no fundo, qual é a própria condição deles. E isso é refletido no próximo ponto que a gente pode abordar dentro desse versículo. Ele ironizava, ele blasfemava contra ele dizendo, não és tu do Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele homem ali esqueceu que ele é um malfeitor, esqueceu que ele é um bandido e que o fato dele estar crucificado ali é a justa retribuição pelos seus atos. Ele não tem consciência de quem ele é, do que ele fez. Ele olha para aquela situação ali, ironiza o Cristo dizendo, não é bom, me tira daqui. ele ignora completamente a condição dele, a condição decaída. E não só socialmente decaída, meus irmãos. Essas pessoas que morrem no pecado, elas esquecem que a condição atual delas é de pecadores sujeitos à ira de Deus. Eles blasfemam com as suas vidas contra o Senhor Jesus. Eles ironizam quem ele é e a necessidade do Salvador e esquecem que são pecadores. Essa é a história de quem morre no pecado, meus irmãos. E essa história deve gerar duas coisas nos nossos corações. A primeira delas é a intensa gratidão. Porque nós éramos assim, meus irmãos. Eu e você. Nós blasfemávamos, ironizávamos e desconhecíamos a nossa condição. Perdidos, enganados pelo pecado e pela corrupção que habitava nossas mentes e corações. mas nós fomos alcançados e hoje podemos desfrutar a mesa do Pai sendo os filhos de Deus. Que nós sejamos gratos ao Senhor Jesus por ele ter mudado a nossa história. Mas sim, por um lado, ela deve gerar tamanha e intensa gratidão nos nossos corações. a segunda coisa é que ela deve despertar em nós um senso de urgência. Imagine você o seguinte cenário. Você está andando de carro com a sua esposa ou com a sua família ou até mesmo sozinho. E passando numa bela planície, você vê que tem uma pessoa caminhando na planície. E você repara que ao final da planície tem um penhasco, tem um abismo. E com aquela cena inusitada, você acaba tendo a sua atenção chamada e você repara melhor naquela pessoa que está ali. E você vê que ela está vendada e que ela está correndo e que ela está correndo em direção ao abismo. Imagina você que você está lá vamos dizer que eu estou com a minha esposa com a Cintia ali e eu viro para ela e ela está lá, amor. Está correndo, segue em direção ao abismo. Bom, né? Enfim, onde a gente vai lanchar? Não, querido. Não. De jeito nenhum. Você freia o carro, larga tudo, sai correndo e você grita vai cair! Para! Da mesma forma, meus irmãos, esse tipo de atitude que a gente deve tomar com gente que está perdida no pecado, que está caminhando em direção ao abismo, que está cego e não está vendo. A condição dessas pessoas deve despertar nos nossos corações um senso de urgência para que a gente se mova, para que a gente faça alguma coisa, para que a gente avise para aquelas pessoas e o que espera por elas. A grosso modo, a gente não vai lá e vai socorrer as pessoas, mas a gente pode dizer daquele que pode salvar, que pode tirar a venda dos olhos delas e que pode salvá-las da perdição do abismo, que é o Senhor Jesus. Mas eu falei para vocês que eu iria contar três histórias. Essa é a nossa primeira história, é a história de uma morte no pecado. A nossa segunda história é uma morte para o pecado. Os irmãos podem ler dos versículos 40 ao versículo 42. que é o Senhor Jesus. queridos se vocês olharem para a passagem irmã desse texto aqui, lá em Marcos vocês vão reparar que três grupos de pessoas blasfemavam contra o Senhor Jesus os sacerdotes e os escribas que ali estavam o povo que por ali passava dizendo, meneando a cabeça e dizendo, olha lá, aquele lá que dizia seu Cristo e os malfeitores que com ele estavam crucificados esse caboclo aqui há pouco tempo atrás ele estava blasfemando o Senhor Jesus mas alguma coisa aconteceu alguma coisa moveu o coração dele, alguma coisa foi transformada e essa transformação foi tamanha que ele teve uma súbita mudança de atitude vamos olhar aqui meus irmãos primeiro diz aqui, respondeu-lhe o outro respondeu-lhe porém o outro repreendeu-o dizendo se ele blasfemava agora ele estava repreendendo o outro pela blasfêmia e ele diz assim nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença queridos a primeira coisa que ele faz é reconhecer a necessidade de se temer o Senhor a palavrinha aqui usada para temer não é simplesmente medo é estar profundamente amedrontado é estar aterrorizado o que esse homem está dizendo aqui para o seu companheiro é basicamente o seguinte nós vamos morrer e nós vamos prestar contas ao Senhor isso não te aterroriza? ele entende que quando ele fechar os olhos dele ali ele há de prestar contas ao Senhor e o coração dele é tomado de temor mas vamos continuar amor vamos continuar queridos e ver como esse homem foi transformado olha o versículo 41 ele continua nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez vocês lembram da primeira história que eu contei dizendo que aquele malfeitor ali ele ignorava a sua condição e quem ele era nessa nossa segunda história é completamente diferente tomado pelo temor de prestar contas perante o grande Deus ele segue reconhecendo quem ele é ele fala eu sou um malfeitor e o fato de eu estar pendurado aqui é a justa paga pelos meus atos eu mereço estar aqui mas não só isso ele olha para o Senhor Jesus e fala este homem é inocente ele não fez nada do que ele foi ocusado ele não merece estar aqui mas eu e você nós merecemos tomado pelo temor de prestar contas ao Senhor sabendo quem ele é eu quero que os irmãos se atentem as próximas palavras desse homem lembrem meus irmãos são as últimas palavras palavras desse cara ele está à beira da morte talvez o sangue já está na garganta respirar é difícil que sá falar mas as últimas palavras dele eis o que ele fala e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino queridos ele estava tomado pelo temor de prestar contas ao Senhor Jesus ele sabia quem ele era ele era um malfeitor ele merecia estar ali ele juntou um mais um e ele falou assim eu estou perdido mas ele vira para aquele que está do lado dele e faz a súplica do arrependido Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino três coisas ele faz dentro desse versículo aqui três pedidos distintos primeira coisa que ele pede é que o Senhor Jesus se lembre dele depois é para quando é esse pedido ele fala assim Jesus lembra-te de mim quando vieres uma construção no futuro alguns comentaristas especulam que esse malfeitor aí tinha alguma noção de escatologia do último dia de quando o Senhor Jesus havia de vir em glória em poder em força resgatar para si definitivamente aqueles que são seus e que tendo isso em mente ele faz esse pedido ele fala assim Senhor Jesus eu eu temo prestar contas ao Senhor Deus eu sei que eu sou um pecador e que eu mereço a perdição mas lembra-te de mim lá naquele dia e a última coisa que ele faz é reconhecer quem o Jesus é ele fala lembra-te de mim quando vieres no teu reino meus irmãos vocês vão ter que concordar comigo só tem reino quem é rei né o que ele faz é reconhecer quem ele é e qual a sua condição mas ele também reconhece quem é Jesus e o que Jesus pode fazer com ele meus queridos irmãos esse retrato aqui é o meu e o seu é o retrato de todo aquele que foi alcançado pelo evangelho todos nós um dia pensamos assim eu sou um pecador miserável eu vou prestar contas ao Senhor Jesus ao grande Deus ao Senhor Jesus e quando eu chegar lá eu estou perdido e sabendo disso os nossos olhos a nossa mente o nosso coração se volta para o Salvador e fala Senhor se lembra de mim intercede por mim e me salva essa é a nossa história a história de quem é convertido pelo Senhor Jesus mas queridos eu queria frisar um aspecto muito importante aqui nesse ponto e ele é o seguinte uma vez que nós somos alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus uma vez que confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador certos e convencidos certos e convencidos de quem ele é e o que ele faz por nós quanto dos nossos atos tem sido tem sido transformados por causa disso queridos olhem para esse homem ele estava blasfemando o Senhor Jesus ele passa a repreender o Senhor e o Senhor Jesus pela blasfêmia reconhece sua condição reconhece seu destino reconhece quem é o Senhor Jesus e o que ele pode fazer por ele a minha pergunta é o quanto do nosso comportamento tem mudado pelo fato do Senhor Jesus ter nos alcançado meu querido irmão você que está aí com a sua digníssima esposa o quanto da sua atitude tem mudado em relação a ela por causa daquilo que o Senhor Jesus fez por você meus irmãos o quanto da nossa relação com os nossos trabalhos com os nossos estudos tem mudado por causa do que o Senhor Jesus fez por nós o quanto a nossa relação com aqueles que não conhecem o Evangelho tem mudado por causa do que o Senhor Jesus fez por nós o que eu quero dizer meus irmãos é que quando o Senhor Jesus nos alcança a nossa vida muda completamente olhem para esse homem a mudança dele foi tamanha e tão expressiva considerando quem ele era o que ele fazia e qual o destino que ele tinha o quanto nós temos mudado o nosso caminhar por causa daquilo que o Senhor Jesus fez por nós primeiro João fala que nisso nós sabemos que estamos nele se andarmos como ele andou o quanto as nossas pisadas tem pisado exatamente onde o Senhor Jesus pisaria por causa daquilo que ele fez por nós mas eu me comprometi com os irmãos com três histórias e eis que nós caminhamos para a nossa última história a história de uma morte pelo pecado os irmãos podem ler o versículo 43 irmãos eis aí a história mais bela da escritura alguém que morre pelo pecado queridos ele é o redentor aquele que pagou o preço dos nossos pecados ele é a expiação pelos nossos pecados o sacrifício que afasta a culpa ele é a propiciação pelos nossos pecados o sacrifício que desvia a ira queridos ele não desceu da cruz para que nós não descêssemos ao inferno ele não poupou a sua vida para que nós fôssemos poupados ele cumpriu a lei de Deus para que a justiça encontrada nele fosse fosse imposta a nós e para que a gente tivesse paz com Deus ele é o salvador ele é o redentor ele é aquele que morreu pelos nossos pecados para que a gente pudesse encontrar a morada junto ao pai meu queridos irmãos não existe nada na escritura mais bela do que essa verdade lembra que eu falei para os irmãos que se eu pudesse escolher não só um livro ou um capítulo ou um pedaço mas se eu pudesse escolher um versículo o meu um versículo está em 2 Coríntios 5,21 que diz assim aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus Jesus Cristo o inocente o santo o justo morrendo pelos pecadores culpados para que esses pudessem ser feitos justos perante o grande Deus meus irmãos vamos olhar aqui o que o Senhor Jesus respondeu para aquele ladrão arrependido como é comumente falado por aí ele versículo 43 Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso irmãos eu gosto muito de pizza sério muito mesmo a minha esposa ali não me deixa mentir um dia desse eu fui na Dominos no intuito de comprar aquela deliciosa pizza de calabrissa aliás fica a dica pizza de calabrissa e eu cheguei lá feliz e contente sentindo aquele cheiro de pizza morrendo de fome boa noite eu queria uma pizza grande calabrissa já saquei o cartão débito nem estava olhando mais para a mulher do caixa só balançando aqui débito ela olhou para mim e falou tá e a outra pizza como assim ela falou assim é porque hoje é terça e na Dominos é terça em dobro eu olhei para ela um pouco desacreditado e falei o que? ela é terça em dobro você compra uma pizza grande você ganha outra e o refrigerante eu falei ok juntem uma coca grande frango filadélfia e vamos nessa queridos guardadas as devidas proporções infinitas e cósmicas o que o senhor Jesus está fazendo aqui em relação àquele ladrão arrependido é exatamente a mesma coisa aquele homem vira para o senhor Jesus e fala assim senhor Jesus lembra-te de mim quando no futuro e vieres no teu reino o senhor Jesus fala assim cara hoje é sexta em dobro e o que vai acontecer é o seguinte primeiro ele fala assim em verdade te digo em outras versões está solenemente te digo ou verdadeiramente te digo ou com certeza absoluta te digo pode confiar no que o senhor Jesus está dizendo ele fala assim acredita no que eu estou dizendo ele diz assim ele diz que hoje estarás comigo no paraíso se aquele cara pede para o senhor Jesus uma lembrança para o futuro o senhor Jesus fala que futuro cara hoje você vai estar comigo no paraíso se aquele homem vira para o senhor Jesus e fala assim senhor Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino eu só quero uma lembrança eu sei quem eu sou senhor Jesus não mereço nada mas eu sei que o senhor pode se lembrar de mim naquele dia o senhor Jesus fala assim eu vou te dar mais que uma lembrança lembra é em dobro na verdade eu sou aquele que dá infinitamente mais é hoje e você vai estar comigo eu não vou me lembrar de você o que eu te ofereço o que eu te dou é a minha companhia para a eternidade aquele homem pede para que o senhor Jesus se lembre dele quando ele vieres no reino ele olha para o senhor Jesus como aquele que é rei e ele só quer um espacinho no reino para ele ficar tamanho o temor que aquele homem tem mas o senhor Jesus fala assim hoje eu te dou a minha companhia eterna no paraíso no lugar de descanso o que o senhor Jesus está falando para esse homem é o seguinte ei cara hoje eu vou te levar para casa onde a gente vai estar junto queridos irmãos essa é a promessa que todo aquele que recebe o senhor Jesus tem por mais viva mais verdadeira e mais tocante tanto para a mente quanto para o coração quando você recebe o senhor Jesus essa promessa ela é automaticamente imposta para você você vai estar com o senhor Jesus para sempre no paraíso essa é aquela imacercível coroa da glória que Paulo fala essa é a promessa para os eleitos de Deus é estar com ele para sempre meus queridos irmãos entendam isso eu não sei que tipo de problema que você sofre eu não sei por que tipo de dificuldade você passa talvez como eu você tem algum problema de saúde crônica crônico que vira e mexe e fustiga a sua carne tira a sua alegria que te deixa sem vontade de sair de casa ou de fazer as coisas mais triviais quem sabe você perder alguém que você ama porque um acidente a morte ou outra vicissitude levou eu passei por isso esse mês foram seis anos que meu pai faleceu talvez você esteja passando por uma terrível dificuldade financeira e a coisa está ficando apertada talvez você tenha um chefe como eu tive que te perseguiu ou te persegue por três anos como foi o meu caso ou mais eu não sei meus irmãos mas o que eu quero dizer para você é o seguinte se o senhor Jesus quiser ele pode sim mudar o seu quadro ele pode devolver a saúde ele pode confortar o coração de luto ele pode dar um jeito para que você mude de emprego ou que você tenha um chefe novo mas eu quero que a gente olhe para esse versículo e entenda que a melhor coisa que o senhor Jesus poderia nos dar ele já deu e ela está impressa nesse versículo queridos nenhuma dor nenhum sofrimento nenhum chefe miserável nenhuma condição financeira terrível nenhuma tristeza nenhuma angústia nenhuma dor nada disso ofusca a promessa do senhor Jesus para que estejamos com ele para sempre no paraíso nada disso meus irmãos a vida é difícil a gente sofre a gente pena mas os nossos olhos e os nossos corações devem descansar na promessa de Cristo Jesus de estar para sempre com ele porque isso aqui passa isso é passageiro isso termina mas a promessa do senhor Jesus é a sua companhia eternamente que nós possamos tirar os nossos olhos daquilo que é terreno e possamos colocar os nossos olhos no autor e consumador da fé que é Cristo Jesus porque o melhor que ele poderia nos dar ele já nos deu queridos eu me comprometi com três histórias uma morte no pecado uma morte para o pecado e uma morte pelo pecado a minha pergunta é o quanto essas três histórias irão transformar as nossas mentes e os nossos corações e nos inclinar a caminhar com o senhor Jesus em novidade de vida em fidelidade em serviço em amor e em zelo e para você que talvez esteja me ouvindo e que ainda não se apossou da promessa do senhor Jesus da eterna companhia com ele para você que talvez esteja se identificando mais com aquele primeiro ladrão do que com arrependido eu queria te alertar que o que te espera é o abismo mas eu também eu queria dar uma boa nova para você que o senhor Jesus pode tirar a venda dos teus olhos e pode te livrar da perdição eterna clame ao senhor Jesus peça para que ele transforme o seu coração para que você possa confessá-lo como senhor e salvador da sua vida que o senhor Jesus nos guarde nos abençoe e que a história contada aqui que a grande história do evangelho sempre ocupe as nossas mentes e os nossos corações em nome de Jesus amém vamos e os nossos corações